O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, negou a reabertura da fase de instrução do processo que condenou o ex-deputado distrital Odilon Ayres a nove anos e quatro meses na Operação Caixa de Pandora. A fase de instrução probatória é quando são colhidas e produzidas as provas da defesa. O ex-deputado Odilon Ayres, que foi condenado por corrupção passiva, queria receber o mesmo benefício que foi concedido a outros dois investigados em outubro do ano passado. Na época, os ministros do STJ suspenderam os interrogatórios até decidirem sobre a perícia no gravador utilizado pelo empresário Durval Barbosa em 2009 durante as investigações sobre suposto esquema de distribuição ilícita de recursos à base aliada do governo do Distrito Federal. Mas, para o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, a situação do político é diferente da dos outros réus. O magistrado lembrou que o ex-governador José Roberto Arruda e os outros recorrentes ainda não foram sentenciados. E isso permitiu que fosse aceito o pedido para periciar os equipamentos. O ministro decidiu também que a condenação do ex-deputado e o extravio dos equipamentos mencionados pela defesa inviabilizam qualquer tipo de perícia ou reabertura da fase de instrução.